Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 80, verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A frase restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos, é mencionada três vezes nesse Salmo de Azaf, que é uma oração que ele faz em favor daqueles israelitas que haviam sido levados cativos para a Síria em 722 a.C. Cada vez que ele diz, restaura-nos, ó Deus, ele o faz depois de expressar os seus mais profundos sentimentos diante de tudo que estava vendo e sentindo. Ele reconhecia que Deus havia conduzido o seu rebanho como um pastor, mas que naquele momento, por eles terem sido desobedientes e ingratos, Deus havia permitido que eles comessem pão de lágrimas e bebessem copioso pranto. Ele também compara Israel a uma videira que Deus removeu as cercas da proteção e deixou exposta, possibilitando tanto a homens como animais terem acesso a ela e a devastarem. E aí, em meio a esse caos, que por três vezes ele clama, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Queridos, a oração de Azaf precisa ser a nossa oração todos os dias. Todos nós precisamos da restauração que só Deus pode fazer em nós e, algumas vezes, através de nós. Porém, você precisa entender algo muito importante hoje. Nenhuma obra de restauração ou de reconstrução poderá ser eficaz e duradoura em nossa vida se Deus não for o restaurador ou o reconstrutor. Muitos dizem que restaurar dá mais trabalho do que construir. E eu acredito nisso. Porém, se essa obra de restauração for feita pelas mãos de Deus, tudo ficará mais fácil. Eu digo isso porque eu creio no poder de Deus e, pelo seu poder, eu já vi milagres físicos e emocionais acontecerem. Eu já vi relacionamentos familiares e conjugais serem restaurados. Eu já vi carreiras profissionais serem reconstruídas. Eu já vi sonhos perdidos serem reencontrados. Eu acredito que Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Porém, eu não posso e nem devo me colocar acima de Deus e querer dizer para Ele como eu quero que as coisas sejam feitas. O que eu preciso é ter fé no poder de Deus e necessito esperar pelo agir de Deus. Eu gosto de uma interessante declaração do livro Mente, Caráter e Personalidade, páginas 532 e 533. Ali, Ellen White diz assim, Note que palavras cheias de significado. A força amparadora de Deus nos torna real por meio de uma confiança perseverante. Seja nas pequenas ou nas grandes coisas da vida. Então, se algo em sua vida precisa ser restaurado ou reconstruído, apegue-se com fé a essa força amparadora de Deus e a obra de restauração irá acontecer. Se você, então, quer se apoderar dessa força hoje, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado, Senhor, porque temos à nossa disposição a Tua força amparadora. Temos à nossa disposição o Teu poder. E o que queremos hoje, Senhor, é pedir que o Senhor nos auxilie em nossa pequena fé, em nossa confiança, porque nós acreditamos que o Senhor é capaz de restaurar. Mas, muitas vezes, nos falta a fé para nos entregarmos completamente para que o Senhor realize essa obra de restauração em nossa vida. Há muitas coisas que precisam ser restauradas. E nós queremos colocá-las diante do Senhor nesta hora e dizer, Senhor, restaura-nos, salva-nos e nos dê a graça de podermos ter em nossa vida, em nossas emoções, em nossas atividades, a Tua presença e, sobretudo, o Teu poder para nos restaurar, para nos reconstruir e para nos tornar pessoas muito mais felizes e realizadas. Então, querido Deus, é com esse sentimento que nós oramos, é com esse sentimento que nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Como sempre digo, louvado seja Deus pelo Seu poder restaurador. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia que Deus quer e pode reconstruir todas as coisas na Tua vida. Então, é simples. Confie e entregue-se a Ele. Se você tem aí alguma grande necessidade hoje, compartilhe conosco. Nós vamos orar por você. Se você quer abençoar outras pessoas, compartilhe esse vídeo e permita também que o Senhor abençoe através de você outras vidas nesse dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a bênção e a proteção nesse dia. E com a Sua bênção nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.